Salve meus queridos do canal LodgeRP, trazendo mais vídeos sano pra vocês aí Então se tu tá aqui pela primeira vez, tu tem que fazer o que? Tem que apertar no botão de se inscrever, do lado do sininho Pegar e compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos, beleza? Fala sim ao sair o vídeo novo lá no LodgeRP de GTA O conteúdo tá muito sano, o conteúdo tá top E é isso que eu vim trazer pra vocês aqui hoje, um vídeo top, ok? Hoje vamos ver o que? Vimos aí rapaziada que o Jux deu mal, foi cobrar pelo Red na favela, perdeu o fuzil E o que fez o Jux aí, sequestrou o filho do Red, isso mesmo E acabou me matando, beleza? Por conta disso aí, vocês vão ver E velho, rapaz insano, hein? Olha só aí, Deus abster você, LodgeRP aqui, tamo junto Quero meu fuzil de volta Caralho, meu nome, acho que essa é a Braba, hein? Mas como é que não vai fazer isso? É, só vai ter um na pista aí, pô, aponta a arma na cara dele, sequestrou, acabou, filho Mas como é que tu vai pegar o cara da grota na pista, mano? Não, estão voltando de moto aí pra caralho, mata um, fica o outro Então vambora, que eu vou passar, vou ligar pro Red E aí, e aí, e aí, qual foi? Chatíssimo, né? Boa tarde Boa tarde Tamo ouvindo não, hein? Tamo ouvindo não, hein? Tamo falando não, pô, tá meca, segue lá, segue pra mim Tá liberado, tá liberado Pô, eu quero ir parar a tropa do Justo, vou ficar fudido Pega então, fica ali na saída da grota Ih, meu amigo, rapaziada, que está assistindo essa merda Os caras estão na praça, lá, meus bagulhos, sequestrar, pode, pô, lá, pô Porra, muita gente assim ficou nervosa, não tô acostumado Não, tu vai ficar aqui na entrada na caruda, ali o otário de moto, pega ele, ali, os dois ali, ó Com a mina ali, vai, vai, mata a mina e pega o otário Solta, solta, maçã verde, maçã verde Tá morto, perdeu, perdeu Calma, calma, calma Perdeu, perdeu Desce agora, entra na mala, entra na mala, otário Entra na mala, entra na mala Entra na mala agora Entra nessa porra agora Entra nessa porra agora Fica na tua aí, rapaz Pega teu um, pega teu um, porra Mata o do T20, mata o do T20, pai Não, que mata, vambora, vambora, vambora Vai arrastar o caralho, corre aí, menor, corre, vai Leva esse, otário, sequesta ele, leva ele Fica olhando aí, se ele sai da mala, tu pega e põe ele, o otário, caralho Não, 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 vai ser não aí, não é maluco Não, 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 não é maluco Confõe, confõe, passou o menor da grota ali, de um outro Já era, já era, futeu Põe ele, desce ele, menor Desce bala, ele é o otário Desce aqui, fuzila ele, moleque Mata esse aqui É dos nossos Ah, não, é dos nossos, caralho Calma aí, tamo nos confundindo Ih, que sai do carro Vai pra debaixo da ponte, vai pra debaixo da ponte Calma aí, calma aí Bora, 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 porra Vai, vai logo, porra Vai na ponte, vai na ponte Caralho Isso, isso Passa, vamos pra algum lugar aí, parça Entoca algum lugar aí, China, caralho Tu quase, tu quer o conhecedor, porra Meu Deus, mas ele cria Ó, mulher que tá na mala, ó Sai daí, calma Rapaz, tá na mala, ó Esse cara é da grota, eu espero Relaxa, relaxa, firma, irmão Relaxa, relaxa, firma, irmão Relaxa, firma, irmão É isso Mano, a rádio tá barulhenta pra caralho, velho Você não deixa eu sair, não? Não, não, vai ser não Calma aí Mano, olha só Esse menor tem que jogar tudo no chão aí Rádio, a porra toda, tá ligado? Calma aí, da arma, tudo Tudo que tiver Não, vamos ali, vamos ali embaixo aqui Calma aí, aqui tá bom, aqui tá bom Aqui os caras... Tem que ser no corrego Não, aqui tá bom, pô Ó, rapaz, rapaz Vamos pro corrego Quanto mais safe, melhor E tu, rapaz Fica na mala aí, quietinho, tá ligado? Senão vou matar a tua mãe, a tua esposa E os teus filhos, rapaz Relaxa, irmão, não tem um filho, não tem uma mãe Eu vou fazer um, vou, eu vou fazer Tu tem um filho, vou esperar 10 anos e vou matar ele Caralho, cara, acho que eu consegui, olha só Não tem filho, ficando maluco? Mas vai mandar loque, fica só, vai mandar loque Moleque, o T20 já tá... Ai, caralho E se não cooperar, ainda vou estourar seu ouvido, pai Ainda Relaxa, irmão, relaxa Esse local aqui, aí, 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 muito bom, filho Tá bom aqui, tá bom aqui Vambora, vambora, desce, mano Dropa tudo Joga arma, joga rádio, joga tudo, rapaz Bota máscara aí, ô, filho da puta Cara, não pode te ver, não Tá fudindo, moleque Deixa comigo, fica o olho nele Joga essa porra, deixa os caras pegaram a minha arma lá, rapaz Nós vai trocar essa porra Relaxa, meu Qual teu nome, parceiro? Pra eu saber aqui na hora da negociação Joga no chão, meu nome Zezinho Zezinho? Exato Revista ele, Trepp Revista ele, Trepp Vou revistar, vou revistar Revista ele aí Hum, tem muita coisa interessante, hein, família Qual foi, meu mano? Ué, pegou a munição Joga a munição aqui no meu porte Pegou a munição do bagulho Deixa eu jogar aí Pegou de volta o bagulho, ele tá achando que nós é o GBO Pode jogar, pode jogar Joga no chão aí Pode mesmo Não, meu dadi, já passa esse boot aqui, já é meu, perdeu Caralho Caralho Ih, caralho Alguém te seguiu, moleque Caralho Joga aí Bala aí O boot aí, mano Calma aí, mano Pegaram a munição Pegaram a munição do meu fuzil, quem? É a munição aí, cara É a munição aí A arma que tá no porte dele é a tua arma Tu, Zezinho? A arma que tá no porte do cara aqui? Passa o tênis aí, pega o tênis dele aqui Pega o tênis dele aí, pode ficar com essa merda aí Calma aí que eu vou fazer uma ligação Qual que é a rádio desses otários aí, Rapla? Que eu vou negociar agora nessa porra Meu mano, eu joguei a rádio pra tu Eu não sei qual que é a rádio de cor Vou ligar pra ele aqui então agora Pô, tu não sabe qual é a rádio Tu quer esse tal de filho do Red? Tu quer esse tal de filho do Red aí? Eu mesmo E você não sabe a rádio Eu não lembro de cor não, meu mano Então puxa aqui Tu não lembra a rádio, tu tá falando sério Puxa o rádio de dele aí pra com o número Puxa o rádio de dele aí pra com o número Se a moto não fodei, o cara vai puxar na galé Já vem do rastreador aqui, mano Rastreador vai bem daqui onde nós tá Pode ver aqui? Dá uma olhada aí Mas vai rápido Se passar, se ligar já sabe 4, 8, 7, meu mano Tira daqui Fica de olho nele aí Fica de olho nele aí Tira daqui, meu moto Tira daqui Tipo, daqui mesmo Era essa rádio aí, meu mano Fodeu Vai na galé Vai na galé Atenção Atenção Vixe, que porra é esse cara na rádio? Valeu o carro, paisano Fala, Jux Aqui é o Jux Sequestramos aqui o teu filho aqui, rapaz Vou trocar pelo fuzil, tá ligado? Qual foi? Sequestramos o teu filho aqui Um otário de cabelo verde aqui Eu só troco ele pelo meu fuzil, rapaz Pô, tu vai dar uma aliança com o teu parceiro Com o teu fechamento Que te fortaleceu E fez isso pelo bem Pra não arrancar a tua vida Mediante uma dívida que tu tem com nós Rapaz, você pegou meu fuzil Me deixou furtido na pista Cheio de polícia na minha cola, rapaz Ele tá aqui, tá sendo bem alimentado Puta que pariu, Duque Adianta a máscara Se vocês estão se chamando pelo nome Puta que pariu Pode você vir pra grande Eu vou pro fuzil Eu tô tentando resolver com você Da maneira correta Caso tu não queira mesmo assim Eu troco com você numa boa Mas eu não vou te ajudar nunca mais A consciência é tua Eu preservo a vida do meu filho Eu quero meu filho vivo Entendeu? Eu dou teu fuzil numa boa Mas eu não vou te ajudar nunca mais Tá ligado? O que eu tô fazendo pro vosso é Eu não vou ficar também de baba-ovo, de pela saca, por favor, a boca pra mim Então eu peguei teu fuzil Quando tu me pagar a dívida Eu devolvo o fuzil pra tu, que é o correto Tudo na vida há consequências Fuzil tá muito puto Dá 5 minutinhos pra pensar aí Mas sabe aqui o pô puto Não, porra, eu também tô puto, né mano? Dei pra tua porra da dívida Tu tá aqui no meu morro, tirando foto de mim, mano? Sendo que eu tô procurado, tá ligado? Rapá, então o cara bonito gosta de tirar foto Não tem como, não tem como Aí, faz o seguinte, faz o seguinte Manda aí agora, 70 mil pro meu pix do Tali Eu não tenho dinheiro não, meu mano Tô saindo da rádio Ô Diukes, chega aqui Chega aqui, Diukes Deixa eu sair dessa rádio de merda Filho que eu fiz apontar na cara dele aí Chega aqui, Diukes Chega aqui, Diukes Tô desarmada não Tô desarmada não Tô desarmada não Quem tá falando comigo? Fala tu, Biro Biro Nós tá, nós tá sem máscara aqui nessa porra E ele viu nossa, nossa cara, tá ligado? Se nós liberar ele aí, vivo Ele vai reconhecer e vai poder vir buscar nós na pista E ele vai vir com certeza, tá ligado? Não, relaxa que eu tô na negociação Ih, caralho, agora ele me viu Calma aí Relaxa que ele não sabia que era antes Se liga, fala tu Ele é filho do chefe, mano Mano, 70 mil, acho que tá ok Não, eu tô falando que eu tô com uma dívida de 70 mil Se ele me der os 70 eu pego e devolvo pra ele Fica tudo injusto, ele me devolve o meu fuzil, tá ligado? Tu não quer ficar com essa metade dele aí não? Deixa o fuzil pra eles lá? É melhor também, né? Deixa eu ver quanto ele tem ali Pais Aí, rapaz, tem como tu ver quanto dinheiro ele tem? Tu tem quantos reais aí, meu parceiro? Mano, eu tô duro, falando na moral, velho Tu não tem nada possível, teu pai é o dono da favela Tu não tem um real, rapaz, tá passando fome Fala, senhor Dureza Eu tô duro mesmo Tá duro, dorme Exato, eu vim abastecer a moto Centei, citei Já sei o que eu vou fazer com esse cuzão aqui, então Eu vou passar aqui a bala de AK pra ele E tu sobe lá e se vira com o meu AK Manda de devolver aquela merda que eu vou ficar com essa porra aqui Acabou, tu preocupa, tu fica com a AK agora, eu vou ter uma arma melhor E agora então o Red ligou aí, rapaziada Pro Dukes, pra conversar sobre E olha só o que o Dukes aí fez depois Mano, tá deixando a gente cheio de olhos, papo Red Deixa eu dar um soco aqui pra tu ficar diazinho, tá ligado? Calma aí, mano, na moral Calma aí, por favor Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tu vai falar, é a tropa do suco Fala Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que tão me ligando É a tropa do suco, fala porra Visão Qual foi, mano? Pô, tu pegou a visão da infra que eu te passei, mano Tipo como eu sempre te fortaleço, tá ligado? Primeiro dia que eu aí soltou a tech, levei tu pra missão Fizemos nióbio lá, demos fogos, caralho Agora porra, o que tu precisa, nós tá sempre aí pra te fortalecer, mas como? Eu, paguei tua multa pra tu Eu não pago multa nem dos caras do mundo Aí os caras vem assim e pensam, porra Pagou multa do cara e tal, mas era favela e não dá moral zero pra nós Pô, eu paguei tua multa Tu brotou no Morro Mandadão, ligação de vídeo, tirando foto, porra Pô, Esculacho, pegaram meu fuzil, me fizeram de GBO aí também Mas aí, mano Tu acha que eu ia te passar, pelo amor de Deus, né? Pô, mas nós te fez de GBO porque como, mano? Tu, na situação também, tu ficou tirando foto minha Os caras ali, eu procurando, perguntando do Paulo Nós não sabemos qual é a tua intenção, entendeu? Tu nem tava tirando foto Tem foto no meu... Aí, eu posso te passar meu telefone, não tem foto não, mano O cara me ligou, fui desligar, tá ligado? Tu tá numa dívida comigo, entendeu? Eu tô sempre te ajudando os caralho Mas aí, pô, se tu quiser o fuzil, eu dou Mas aí, como? Tá ligado? Tu vai tá comprando uma guerra, uma treta Que não tem pra quê, tá ligado? Nós sempre um ajudou a ter nessa situação Precisar subir o morro, eu te abraço Se nunca também é a rapaziada aqui da grota Mas aí, se tu der uma dessa, é contigo, mano Nós tá sempre te fortalecendo, tá ligado, mano? Ó, eu vou liberar ele aqui Eu só tô dando uns colachos nele aqui, tá ligado? Eu vou liberar ele aqui Eu vou dar uns colachos no meu filho, mano Pô, o maluco tá cheio de marra aqui no bagulho, mano Xingando geral os caralhos Aprendi contigo essa aí, mano Ele é arrombado, se arrepender de tudo Tu é cavalo de Troia Com todo respeito, tu bateu com isso como porra nenhuma Ele sabe que se tu matar ele, tu tá fudido Tu acha que ele vai abaixar a cabeça? Tu no lugar desse, coloca no lugar dele, tu abaixaria a cabeça, mano? Eu abaixaria Se liga Só no mata meu filho não faz alguma mesmo Eu vou liberar ele aqui, tá ligado? Mas ele vai subir aí, quando subir tu dá meu fuzil pra ele Não fez o troca-troca aqui Tem mais cinco minutos aí pra tu resolver Eu peguei no dele e ele pegou no meu Tu pegou o fuzil dele? Eu vou liberar ele aqui e aí tu usa esse meu cara fudido aí Mas aí eu peguei o teu fuzil por causa de uma dívida que tem comigo Tu vai realmente fazer isso? Essa dívida aí eu vou pagar, pode deixar Não, mas aí não mano, eu deixei meio que Sabe quando tu vai no hotel que tu dá o teu cartão Pra eles darem uma lapada alta de mínimo garantido Pra eles quando tu sai do hotel pagar o resto? É o que eu fiz contigo, eu peguei o fuzil Quando tu pagar eu devolvo o fuzil pra tu Calma aí, vamos pensar Mas eu não vou ficar, não pode ficar desarmado na pista não Mano vem pro mal Mas aí que tá tu armado Eu quero que tu pague a dívida pra mim Tá ligado? Você com arma, tu vai matar alguém Vai preso, vai arrumar mais dívida e não vai me pagar Aí no final eu vou ter que te matar Ele tava certo É, vou mudar aqui Já então, vou mudar sua palavra aqui então nessa porra É foda mano, eu tô dando papo reto pra tu Tu sabe o que tu faz aí Não, eu não posso liberar ele agora e ficar desarmado aqui rapá Pelo amor de Deus, tenho honra Aí é foda mano, aí é foda Tá ligado? Eu tô te passando a visão de cria na situação Entendeu? Mas aí é contigo mano, faz o que tu quiser aí Tá ligado? Mas lembra Toda ação gera uma reação Tá ligado? Já então Aí rapá, tu vai ficar lá sem teu fuzil mesmo quietinho Tá ligado? Igual a vagabunda que você é Tá ligado? Nessa porra Entendeu? Tá ligado? E tu vai chegar lá e vai falar Não, ele chupou Tu vai falar toda sacanagem que não veio contigo aqui nessa porra Sai da frente aqui que eu tô puto com esse mano Deixa eu dar o meu, deixa eu dar o meu soco Deixa eu dar o meu soco Que isso velho Que isso velho Que isso velho Calma, calma, calma aí, chega, chega Deixa ele aí, deixa ele aí Faz o trabalho, faz o trabalho Calma aí, calma aí não, faz o trabalho não, não mata ele não Não, não mata ele não, deixa ele aí Não mata ele não, moleque, caralho Ele vai morrer, pô Vai se matar ele, se matar ele A tropa do justo vai tá em guerra com todo mundo da Grota Line Caralho Oh, que isso? Caralho Entra no carro Entra no carro, Treff Entra Treffzinho Então agora o Melo tá me ligando aqui Vai que Pra caralho Que isso? Olha a merda, moleque Ih, morre agora, dona Nova Vela tá me ligando aqui Vou falar o que pra ele Fala que a gente liberou o filho dele e acabou, filho É isso Tá me ligando de vídeo ele Ele acha que nós é GBO aí Caralho, o Foley aqui, o Foley Ele sabe que foi nós que sequestrou o cara, mano Caralho, que merda Calma aí, eu vou morrer de sede, caralho Laranja, suquinho de laranja Mano, vamo chamar o médico pro cara lá Chama o médico pro cara lá Ah não, agora já era, afinal Ele não pode voltar não Ele teve disparo, a polícia vai pia lá Vamo mudar de roupa e vamo lá viá Nós vai ter que tirar ele de lá viá Mudar de roupa é o caralho, rapaz É trovado justo Não, não, muda de roupa Muda de roupa porra nenhuma Você acha que se fosse no morro deles Eles iam chamar médicozinho pra você, rapaz? Ai, caralho Não, isso daí é verdade Sobe lá no SV agora Aí, me chama a polícia Aí, a gente tem a frequência da... Ih, não tem mais não Eles mudaram de rádio Calma aí, Caú Tô gastando, pega a visão É... Quase esqueci do cinto É... Eu preciso beber água, mano Caralho Lod de RP de volta Então vocês viram aí, rapaziada É, velho O Dukes acabou cobrando aí, né, rapaziada Não gostou e cobrou Cobrou da maneira pior possível, né? Terrível possível, na verdade, né? Matando aí o filho do Red, velho Rapaz Será que vai ficar por isso? Haha, com certeza não, né? Mas vamos ver aí O que vai acontecer Na moral, velho O Mooka é muito engraçado O Mooka LOL, né, rapaz? É muito engraçado Rezinha demais Eu caí na risada aqui, velho Na moral Então, ó, se vocês gostaram também Deixa o like, compartilha com meus amigos Que Deus abençoe a vocês Também na descrição dos cards aí Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau